Bíblia na mão, no coração, pé na missão, mas há muitos pecados contra a palavra, por exemplo, dizer e não fazer, dizem e não fazem, Mateus 23, 3, dizer e não guarda a palavra, ouve e não pratica, são textos que nos ajudam muito então a praticar e que se envergonhem de minhas palavras, por quê? Porque nós muitas vezes não somos coerentes com aquilo que dizemos e a palavra não permanece, por quê? Porque não acreditamos nela, diz Jesus, e aí está um pecado contra a palavra, outro pecado contra a palavra, a minha palavra, diz Jesus, não penetra em vós, que pena, não é? Não penetra em vós, e quem não me ama, não guarda a minha palavra, outro pecado, pior agora vem, 2 Coríntios 4, 2, não falsificar a palavra, porque nós podemos driblar a palavra, falsificar a palavra, colocar coisas e tirar coisas a nosso belo prazer, é um grave pecado, e outro pecado contra a palavra, não pregarmos a nós mesmos, muitas vezes há tentação da vaidade na pregação, não pregarmos a nós mesmos, nossos interesses, nossas ideias, mas o Evangelho, às vezes o povo diz assim, o padre falou de tudo, quando o bispo falou de tudo, menos da palavra que foi lida, pecado, e pregar não para agradar os homens, pregar para agradar a Deus, felizes os que ouvem a palavra e a observam e fique com Deus.